Olá, meus amores! Boa noite! Estava desaparecida, né? Pois é, gente. Hoje eu fui dar uma caminhada na CIS Brasil, coisa que eu não fazia há muito tempo. Já estava ruim da minha coluna. Imagina como é que eu estou agora! Gente, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Eu ia fazer uma live hoje, mas não vai dar para me fazer porque tem várias lives no horário das 7 às 10. Eu gostaria muito de fazer às 10 horas. Mas como tem muita gente que gosta de olhar a fazenda e hoje é dia de votação, eu também não vou perder. Não vou mesmo. Está bonitinho assim, gente, de frangia? Me arrumei para vocês. Então, assim, gente, amanhã, às 10 horas, eu vou fazer uma live. Tenho muitas novidades para contar para vocês. Eu tenho uma coisa, assim, ó, lindíssima para falar para vocês. Primeiro, quero falar de uma conquista, que foi a conquista de eu ter comprado o meu tripé. Isso aí eu posso contar hoje, que não é segredo, com essa luminária, para a Madu ficar mais, né? Ai, ai! E é isso aí, gente. É um pouco. Mas eu vou fazer a minha resenha, porque eu não vou perder a carona, de jeito nenhum, né? E eu quero falar da Xorek. É, quem é que se lembra da Xorek? Pois é, né, gente? Agora, a Xorek deu para pedir ajuda. A Ana Rikma, a Sabrina Sato, a Cleo Loyola, e blá, 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 blá. Gente, vocês acham que essa gente vai estar dando bola para a Xorek? De jeito nenhum. Primeiro porque não é uma causa de convalescimento. Não é. Não é uma causa que depende de médicos especialistas. Não é. Por quê, Madu? Por quê? O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, gente, é o seguinte. Que para uma pessoa como a Ana Rikma, como a Sabrina Sato, ou como qualquer uma outra dessas, né, grande que tem por aí, não vai chegar para a dona Xorek e depositar 5 mil, 10 mil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa gente, meu amor, é a que mais abriu o olho. É a que mais... Olha, elas estão correndo de gente tramposa. Estão correndo de gente tramposa. A primeira coisa que ela vai investigar é o porquê que tua filha chegou nesse ponto. Quando elas descobrirem quem foi por falta de atitude tua, Xorek, aí o negócio vai ficar feio para o teu lado. Porque elas podem fazer outros argumentos. Elas podem, sei lá, até abrir um processo de investigação. Por que que tu deixou tua filha chegar nesse estado? Sem tu ter feito nada. Porque ela está assim, porque tu não fez nada, Xorek. Nada. Outra coisa. Tu não tem condição de criar aquela cadela solta. Aí tu me pega dois gatos. Tu pegou aqueles gatos para quê, mulher? Para servir de lanche para a cadela? Porque no momento que a cadela vê aqueles dois gatinhos, ela vai matar, sim. Vai. Porque a cadela, ela não conhece ninguém. Ela só conhece tu e tua filha. São duas pessoas que ela vê só. Aí a cadela, aí tu vai botar um gato, dois gatos, aí dentro. Estou com pena dos gatos. Tu não é pessoa para ter animal em casa. Tu quer animal para prender. Para, sei lá, meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar. Porque isso me dá uma coisa tão ruim no meu juízo. Isso me dá uma agonia. Se eu pudesse, eu te juro, se eu pudesse, eu ia até a tua cidade. Eu ia fazer alguma coisa. Eu ia fazer alguma coisa. Pena que eu não posso. Pena que o juízo de fora é tão longe da minha terra. É muito longe. Mas se eu pudesse, te juro por Deus, eu ia até aí, eu ia fazer qualquer coisa para salvar os coitados desses bichos, das garras de vocês. E para de estar falando, pedindo ajuda, a Sabrina Sato, a Ana Rickman, a fulana, a Cicrana, a Beltrano. Eles não estão nem aí. Tu acha que os teus vídeos vão chegar até lá? E se chegar, eles vão sim investigar para ver o que realmente está acontecendo. O que foi que aconteceu para a tua filha chegar neste ponto. Quando elas verem que tu, responsável pela tua filha, nunca fez nada, o caldo vai engrossar para ti. É para ti. É isso aí. É isso, minha gente. Eu não poderia deixar de fazer um vídeo para vocês. É um vídeo de contestação sobre o que a Dona Iris está fazendo. Deixa eu ver. Sobre o que a Dona Iris está fazendo. Eu não concordo com ela para ter um animal, quanto mais três. São tudo para ficar preso na gaiola. Tudo engaiolado. E outra presepada também que eu estou enxergando essas mulheres grávidas. Grávidas, grávidas e grávidas. Gente do céu. Onde é que nós vamos parar? Eu não sei, mas eu acho que o governo não parou de fabricar pílula anticoncepcional. Eu acho que o governo não parou de fabricar aquelas injeções, vacinas, que estão de mês em mês. Né? Aí aquela menina lá deixou do marido, disse que meteu-lhe guampa no marido. Aí agora parece grávida. Agora fica a pergunta no ar. É do teu marido? Eis a questão. Eis a questão. Não sei, gente. Não sei. Eu não sei o que essa gente está pensando. Eu não sei como é que essa gente vive. É umas pessoas assim, que querem ludibriar. Ludibriar todo mundo. Eles querem fazer, eles querem que as pessoas sejam tapadas. eles querem fazer qualquer marmota para aparecer. Não vê a Maria, a Maria, como é? Maria Oficial, né? A Maria Oficial tirando a roupa para, né? Para a multidão ver. E graças a Deus ela tem bastante, né? Bastante seguidor. Tudo masculino, mas é seguidor. e outras palhaçadas que eu vejo por aí. Gente, vocês querem engravidar? Ótimo. Põe o seu filho no mundo, mas vá trabalhar para sustentar. Pare de estar botando sua vida dentro do seu canal, dentro de uma plataforma para todo mundo saber. aí depois diz assim, eu vou botar na justiça, porque está falando de mim. Aí porque eu vou botar na justiça. Aí porque eu vou fazer um B.O. Aí porque eu vou fazer um processo. Ah, criar vergonha. Ah, criar vergonha, que é muito melhor. Agora fica, aí porque eu traí meu marido, porque eu botei ele embora para fora de casa, porque agora eu estou grávida. de quem? Hum? De quem? Fica a pergunta. É isso, gente? É isso. E sobre o banho da Dona Rúbia? Que banho, hein? Que banho de piscina. Ela disse, ai, hoje eu inventei de tomar banho. Vou tomar banho de piscina. E dele a tomar banho de piscina. Aí chamou o Tonho. Aí o Tonho foi lá tomar banho. A gente não vê o Tonho, só vi as canelinhas do Tonho lá batendo na aguinha, né? E ela começou a bater papo e bater papo e fala das câmeras e fala disso e daquilo e daquilo outro. Que novela, né? Gente, eu vou começar a assistir canais, vou começar a escrever script e vou fazer uma novela. E te garanto uma coisa, vai ter sucesso. Vai ter sucesso. É isso aí, gente. É um videozinho bem simples, é um videozinho só pra não deixar o meu canal hoje sem nada. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou fazer a live 10 horas da noite porque é um horário que todo mundo já tomou seu banho, todo mundo já jantou, os maridinhos foram tudo se deitar e as mulherzinhas, as tiazinhas, meus brilhantes, estão tudo livre pra ver a Madu. Amanhã tem uma novidade, ó, show de bola. Fica esperto, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite e fui! b e aí Obrigado.